O produtor falou pra mim, Juliano, eu sei que o preço tá baixando agora, mas não adianta eu parar de adubar, eu parar de dar ração pra minha vaca, eu parar de dar sal mineral, é isso que vai sustentar o processo pra eu crescer lá na frente. Sabe, Rony, até assim, quando a gente tá trabalhando com pecuária de leite e pecuária de corte, existe uma mentalidade muito forte de que a pecuária de leite não é lucrativa, que às vezes a gente trabalhou vários anos e só fazia pra pagar as contas e tal, e às vezes quando a gente chega em uma região, no Brasil, no município, enfim, numa primeira visita, tem muito dessa mentalidade, eu lembro quando a gente começou o trabalho em Planalto, no Paraná, e era uma época de preço baixo, leite é um real, e fizemos eventos no município, deu todos os eventos, deu umas 700 pessoas e tal, dessas 700 pessoas, somente 10 entraram no trabalho primeiro, depois foi indo, hoje a gente já tá com quase 50 produtor, porque a gente conseguiu, ao pouquinho, mesmo naquela dificuldade, eles conseguiram, opa, pera lá, veio a pessoa, veio alguém de fora, com uma outra visão, mostrando que tinha um caminho, tinha possibilidade pra mudança, e aí a gente começou a criar um movimento, e hoje a gente, graças a Deus, conseguiu criar um ambiente, que eu tava lá no município, nas visitas, não foi janeiro ou fevereiro, que o produtor falou pra mim, Juliano, eu sei que o preço tá baixando agora, mas não adianta eu parar de adubar, eu parar de dar ração pra minha vaca, eu parar de dar sal mineral, é isso que vai sustentar o processo, pra eu crescer lá na frente, então assim, e aí quando eu, eu gosto muito de estudar casos de empresa, Ronan, e aí dá pra dizer, e é a mesma coisa, né, a mesma coisa que acontece, às vezes, com as empresas, tá diretamente ligado nas propriedades rurais, a gente precisa criar um ambiente novo pra vencer tudo isso, vencer essas crenças limitantes que a gente tem no dia a dia. E é isso aí mesmo, às vezes o pessoal me pergunta, qual é que é a diferença de trabalhar no futebol e trabalhar no esporte, trabalhar dentro de uma empresa? Os problemas são os mesmos, o que muda é os fundamentos, então, você vai ter lá linha de produção, você vai ter logística, você vai ter venda, parte comercial. Na agropecuária e na pecuária também tem isso, então é os mesmos fundamentos. Então esse ambiente que tá ao nosso redor, ele vai interferir no pensamento. E eu sou filho de agricultor, neto de agricultor, todo mundo foi agricultor, e eu sei muito bem como é que funciona as comunidades. Eu vivi dentro de uma comunidade até de 18 anos de idade, né? Então existem muitos paradigmas que os agricultores acreditam que aquilo ali acabou a história. Gente, eu sou descendo de alemão. Alemão é teimoso, tá? Quando ele acredita que é daquele jeito, é daquele jeito. Só que aí essa crença, por exemplo, às vezes é uma crença que ela pode atrapalhar. Por exemplo, Peter Senge, que é o Papa do Desenvolvimento Organizacional, tá? Quando você vai ler Peter Senge, ele te explica como você tem que lidar com a gestão no mundo dos negócios, né? A gestão de pessoas. Ele fala, você tem que estar sempre quebrando crenças. Sempre. Então, por que que... Eu acredito que é desta forma hoje. Porque há 30 anos, 40 anos, o meu avô acreditava que era dessa forma. Só que mudou, nós estamos num mundo dinâmico, veloz e incerto, que as crenças têm que estar sendo sempre questionadas, tá? Pra poder... E que a velocidade do conhecimento dobra a cada dois anos. Se a gente não aprender nada novo, ficamos pra trás, estamos zerados. Então não dá pra ficar ligado a essas crenças de antigamente, né? Ou a gente vai ter pessoas que vão levar a gente pra um nível acima, ou nós estamos ferrados, né? Não tem como ficar pra trás, né?